Olha a Deus, gente, que bom que vocês saem aqui tomando essa decisão. Eu quero ler aqui pra vocês, que orar, Meseartes, capítulo 4, versículo do Pesado 8, que é uma história bacana aqui, tá? Olha, o sindicato do solteiro, quando tá com raiva, olha a história desse cara aqui pra você ver. Havia um homem solitário, que não tendo filho, irmãos e nem sequer qualquer parente, dedicava a sua vida exclusivamente ao trabalho. No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as suas riquezas. Sabe o que ele pensou depois? Eu não tenho uma esposa. Muito dinheiro acumulando bens, eu não tenho uma esposa. Aí o texto continua dizendo o seguinte, e ele nem pensava em se questionar, porque eu estou trabalhando tanto aqui ná. Não desfruto nem um pouco daquilo que já tenho. Ora, isso é uma insensatez e uma ilusão de um trabalho ligado. Olha o versículo 9, é melhor serem dois do que um, porque há um melhor pagamento, como as traduções, para a recompensa do trabalho de duas pessoas. Portanto, se um cair, outro o levantará, se tiver ali o seu companheiro. Mais pobre, mais pobre, mais pobre, mais pobre do que estiver sozinho. Assim, não haverá ninguém para o reerguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só, como ele vai se manter aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado. Mas, sendo duas pessoas, ele consegue resistir. Um cordão de três dobras não se mementa com o passarinho. Então, aqui nós temos a história de um homem, que era solitário. Não tinha ninguém. Acumulava, trabalhava, acumulava riquezas. E, no final, ele descobriu que aquilo dali fazia maior sentido para ele. Porque não tinha com o que ele gastar toda a riqueza. Quando a gente resolve casar, a gente está escolhendo pessoas para usufruir das nossas riquezas. Seja ela financeira, seja ela familiar, espiritual, tudo. Da vida, a gente não leva nada. A não ser o galardão que nós geramos em Deus, em Cristo, fazendo a sua obra. E isso a gente só recebe lá também. Mas, qualquer outra coisa, a gente tem que aproveitar para desfrutar aqui. E nada melhor do que ter uma pessoa do lado. Ele diz aqui que é melhor ser duas pessoas, porque quando um caiu, o outro não é nada. É melhor ser dois, porque quando estiver num momento frio... Porque o dia do frio não é aí. O dia do frio é o dia dos problemas, das circunstâncias adversas. E se tiver dois, é mais fácil resolver. Ele diz que o salário de duas pessoas é melhor do que o dia do frio. Porque os dois vão trabalhar e vão agarinhar juntos. E finaliza o texto dizendo que o cordão com três revestimentos, com três dólares, é mais difícil de ser um dia. O casamento é o cordão de três novas. Para você, ela e o próprio Deus. Trazendo esse fortalecimento. Amém? Coloca a mão de vocês aqui, salva com essa aliança. Eu vou convidar todos os que estão presentes aqui, para a gente orar por eles. Abençoarem eles. Essa comunhão, essa união. Senhor, mediante a esses testemunhas que estão aqui. Mediante a Tua palavra. Mediante o consentimento deles, meu Pai. Nós queremos abençoar esse casamento. Nós queremos abençoar esse relacionamento. Nós queremos profetizar, meu Pai. Que essa união, Senhor. Vai ser para desfrutar do melhor de Deus. É a união que quando um caiu, o outro vai na jantada. É a união de que os dois vão agarinhar, como nós pregamos aqui. Juntos. A recompensa de dois. Eles vão desfrutar. Senhor, é o momento que o Senhor escolheu, para trazer um amadurecimento para eles, meu Pai. E que no momento que vier o frio, que eles possam se aquecer juntos. Senhor, eu finalizo te pedindo. Seja, definitivamente, a corda que falta. Para que qualquer adversidade que venha, não vai romper esse relacionamento. Não vai romper esse casamento. Porque nós ligamos, atamos, costuramos. Nós fazemos agora aqui um ato profético. Para profetizar, Senhor. Que a união deles vai ser inquebrada. Que nenhuma força do mal possa vir. Pelo contrário. As bênçãos do Senhor estão vindo sobre eles agora. Ajuda eles, Espírito Santo. A passar todo e qualquer momento de dificuldade. Senhor, um homem só, ou uma mulher só, uma pessoa só, às vezes não consegue vencer as batalhas. Eles não estarão só, porque estarão com o Senhor. Mas que ambos, juntos, eles consigam vencer todas as batalhas e guerras que virão. Honra eles, meu Pai. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, meu Pai. E declaramos agora toda sorte de bênçãos, Senhor. Nós profetizamos no mundo espiritual agora, Pai. E debaixo dessa autoridade, essa força total. Debaixo dessa unção, meu Pai. Eu declaro eles, na forma espiritual, uma só carne. Esposo e esposa. Senhor, que esse matrimônio, ele se concebe santo. E que as bênçãos do Senhor venham sobre eles. Em nome de Jesus. Eu abençoo vocês. Estão casados agora no mundo espiritual também. Parabéns.